Salve, salve rapaziada, quem tá falando é o Poison, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E rapaziada, no vídeo de hoje, como vocês podem ver aqui, não é de script, e sim de executor aí. Resolvi trazer um executor aí que vocês conhecem muito, que é pra PC, né, porque eu só tava trazendo um negócio de celular, de celular, de celular, e quem é de PC tava ficando de lado. Então eu resolvi trazer esse daqui, que ele funciona no PC e ele é famoso, né, obviamente, já tá aí no título, é o KNL. Vocês conhecem ele muito. E como, mano, o último vídeo que eu postei, literalmente, de como usar ele, é o mais popular do canal, mano, o bagulho é de dois anos atrás, é muito antigo, eu resolvi fazer o novo, né, porque agora tá mil vezes mais fácil de baixar. Nesse vídeo eu vou ensinar você como pegar a key, como pegar script no meu site, como usar ele, como injetar, como fazer tudo, tá? É só você ver o temporizador aqui do vídeo. E queria agradecer também aos 90 mil inscritos, e adiantando os 100 mil inscritos, caraca, velho, até o momento a gente não bateu essa meta, mas, porra, quando eu bater, velho, eu vou ficar muito feliz mesmo. Vou ficar muito feliz, mas, mano, 90 mil, caraca, eu não esperava chegar essa marca, não, vocês são muito zica, velho. E, bom, não vamos, vamos rolar muito aqui, não. Vocês vão entrar aqui no primeiro link da descrição, tá lá, KNL download, né, ou eu só vou botar KNL, porque o YouTube, tá ligado? Então eu vou botar só KNL lá, vocês vão pegar ele, pegou ele, eu vou estar mostrando aqui, ele vai entrar no Ork Inc. Aí, clicou, vai abrir essa página bem aqui. Bom, rapaziada, entrando aqui, tá, vocês vão entrar aqui nesse site aqui, que é o Ork Inc. Provavelmente vai estar aqui o meu vídeo agora, já avisando, quando esse site baixar uma coisa, não abra, tá? Não abra, porque isso aqui é AD, é anúncio. Não precisa baixar nada aqui pra você passar. Bom, você vai fazer o quê? Vai ter aqui o GoToDestination, você vai clicar no nada primeiro, né, pra ele abrir um AD. Vamos abrir e baixar um AD, né? Aí vocês só deletam esse arquivo, velho, e não executa ele, beleza? Aí vocês vão clicar em GoToDestination, ele vai abrir isso daqui pra vocês esperarem 13 segundos. Aí, mano, quando estiver faltando um segundo, você espera 10 segundos aqui. É a coisa mais fácil do mundo, beleza, rapaziada? Não é tão difícil aqui, não. Aí vocês esperam aí quantos segundos seja aí, né, eu acho que é 11. Aí faltou aqui um, você primeiro clica aqui em Procetor Target, ele vai abrir um AD. Aí vocês fecham esse AD. Clicou de novo, ele vai abrir um AD. Aí abriu outro AD, fecha, e agora vai pro site do KNL. Aí, pronto, please white, checando se tá tudo seguro, beleza? Já vai abrir nessa página aqui, beleza? Aqui a gente tem o download, tem duas versões. A versão recomendada, que é a última versão, e alega-se que é basicamente a interface antiga dele, né? Ela é bem da hora, é bem intuitiva, mas agora a gente tá em novas interfaces, então vamos ao novo. Aí vocês vão clicar aqui em Download KNL, mas antes disso, o que vocês vão fazer? Vocês vão desativar o seu antivírus aí. Relaxa, rapaziada. Não tem vírus nenhum, tá? Eu usava muito esse executor aqui, antigamente. E agora aí, né, eu resolvi passar aqui o conhecimento pra vocês de como usar ele. Bom, entrando aqui no negócio do antivírus. Se você não tiver nenhum antivírus, né, se você ativar o do Windows Defender, Vocês vão vir aqui no negócio do antivírus, vão vir em Proteção contra Vírus e Ameaças. Vai abrir ele. Aí vocês vão vir aqui em Configurações de Proteções de Vírus e Ameaças. Gerenciar a proteção em tempo real, vocês desativam, tá? É rapidinho, rapaziada. Já já vocês vão ativar de novo. Não precisa estar com ele desativado pra sempre, tá? Só até terminar o tutorial. Eu vou estar ensinando vocês como colocar a exclusão. Voltando aqui no site, vocês podem clicar em Download KRL. Pronto, tá em cima da minha webcam aqui, né? Eu baixei duas vezes, cliquei duas vezes sem querer. Mas ele vai estar bem aqui, ó. KRL beta, eu acho que dá pra vocês verem. Ó, vai ter bem aqui. KRL beta, né? O meu tá 1, porque eu já baixei uma vez. Aí vocês vão fazer o quê? Clica aqui na pasta pra abrir na pasta, tá? Que ele vai abrir na pasta de downloads. Bom, rapaziada, vocês criam uma pasta aí, tá? Não precisa necessariamente vocês criarem uma pasta, Mas eu criei aqui pra ficar melhor pra vocês entenderem. Aí vocês vão arrastar isso daqui. KRL beta, tá? Esse simbolozinho de água aqui, né? Que é o novo logo deles. Aí vocês vão fazer o quê? Só dar dois cliques nele, tá? Coisa fácil. Clicou duas vezes, vai começar a baixar aqui, ó. Download Injetor, ele vai começar a baixar tudo certinho. Fica tranquilo aí no de vocês, que ele vai baixar, velho. Vocês não precisam fazer nada. Pronto, mano. Tá aí o executor. Aí agora o que vocês vão fazer pra vocês ativarem o antivírus de vocês novamente? Vocês vão vir aqui comigo, tá? Bom, vem aqui nesse maisinho. Clicou no maisinho ali em cima, vem aqui nessa bolinha. Vai vir aqui em File. Open KRL folder. Clicou aqui em Open KRL folder, ele vai basicamente o quê? Ele vai abrir a pasta do seu executor, tá? Ele vai abrir a pasta, aquela pasta padrão que eu falo pra vocês, onde eu boto o script na Altezek, etc. Então, ele vai abrir essa página. Aí o que vocês vão fazer? Vocês vão vir aqui, ó. App Roaming KRL. Vai clicar nesse vaziozinho aqui. Clicou no vazio, ele vai abrir esse link aqui, né? Esse link não. Esse diretório. Aí vocês vão fazer o quê? Vão copiar isso aqui tudo, tá? Botão direito. Copiar ou só CTRL A, CTRL C mesmo. E vocês vão lá no seu antivírus novamente. Bom, tô aqui no meu antivírus. Em vez de vocês virem aqui e ativar o antivírus de vocês, vocês vão vir aqui embaixo em Exclusões. Adicionar ou remover exclusões. Aí ele vai pedir pra você verificar, né? Aperta o sim aí. Beleza, abre isso daqui. O meu só tem um aqui, que é o Synapse, obviamente, né? Até o Synapse precisa botar aqui na exclusão do antivírus, senão ele deleta. Aí vocês vão fazer o quê? Adicionar uma exclusão pasta. Aí vocês vindo aqui, vocês vão clicar no vazio novamente e vocês vão... Você vai apagar o que tá escrito aqui, vai colar e vai dar Enter que ele vai abrir a pasta do KNL lá. Abrindo aqui a pasta, tá? Do KNL, ele vai ter isso daqui. Aí vocês vão selecionar a pasta. Qual dessas aqui? Nenhuma. Vocês vão voltar aqui uma vez, né? Clica aqui em roaming e vão procurar a KNL, beleza? Achou aqui, KNL? Vocês vão clicar uma vez, tá? Não abram ela. E selecionar pasta. É também aqui. Pasta, C, User, AppData, Roaming e KNL. Eu não sei se você pode mover essa pasta pra outro lugar, tá? Não tenho certeza. Cuidado aí se vocês forem mover ela e dar algum bug aí no executor de vocês. Aí após isso, vocês só ativam o antivírus novamente, beleza? Bom, aquela pasta que eu criei do KNL, né? Vocês podem deletar ela. Vai tá só o executor aqui. Aí, rapaziada. O que vocês vão fazer, né? Depois de vocês deletarem aquilo, não vai ter nada na sua hora de trabalho, tá? Vocês vão fazer o como pra abrir ele de novo. Vocês vão vir lá na pasta do KNL, né? Óbvio. E vai ter bem aqui, ó. KNL UUUUI.EXE. Isso daqui é o próprio executor, tá? Aí vocês podem o quê? Botão direito, enviar para a área de trabalho. Aí eu botão direito, enviar para a área de trabalho. Criar atalho. Aí você não vai precisar botar uma exclusão nele toda vez que você for abrir, tá? Aí é só você dar dois cliques e ele vai abrir. Vou até mostrar para vocês aqui, ó. Vou fechar esse daqui. E vou dar dois cliques nesse daqui. Aí, como vocês podem ver, pronto. Já abriu o meu executor aqui. E bom, é isso. Agora eu vou estar ensinando vocês a como entrar no jogo, executar o script e como pegar a key dele, coisa mais fácil do mundo. Beleza? Entra no jogo aí que vocês querem e eu já volto. Bom, entrei aqui no jogo que vocês amam tanto, né? Vocês adoram esse jogo aqui, né? E bom, o que vocês vão fazer? Abriu o executor aí de vocês. Vou estar mostrando aqui. Bom, vocês vão ter que me desculpar aqui por ativar o Windows, porque eu não ativo o Windows não, parceiro. Eu morro, eu leio para ativar esse Windows aí. E quem vier reclamar, eu to nem aí, não. Bom, entrando aqui no executor, o que vocês vão fazer? Ele tem muitas, entre aspas, abas, né? Vamos começar aqui. Welcome Poison, né? Vai botar o meu nick aí, beleza? Recente, que aqui é os scripts recentes que você usou, tá? Tem como você adicionar scripts aqui. Você aperta nesse maisinho, aí ele vai abrir um arquivo .lu. Aí você abre ele. Aí você salva aqui, né? Um script que você quer. Aí você volta aqui no home, tá ligado? Ele vai estar bem aqui, tá? Recente, um title. Mas eu não quero nenhum desses dois, não. Tem como deletar, executar, abrir ele. Na comunidade, só alguns scripts universais, tá ligado? Se você quiser entrar num jogo aí, basicamente, script de comando aí, né? Pra você zoar no jogo. Bom, vamos começar aqui. Pra você pegar aqui, o que vocês vão fazer? Vocês vão clicar aqui nesse maisinho, né? Clicou no maisinho, vocês vão clicar nessa tomada aqui desconectada, que é pra ele injetar o executor aí. Aí abre isso daqui, Info Checking Version, que ele vai checar a versão. Se tiver desatualizada, ele vai dar erro, tá? Aí o que vocês falam? Como que atualiza? Como que atualiza? Nossa, que coisa chata, hein, rapaziada? Pelo amor de Deus, mano. Pra atualizar, mano, vocês vão ter que entrar no Discord do próprio Carniel e ver se tá atualizado, tá? Porque eu não sou o dono dele, então eu não posso te dizer se tá atualizado ou não. Aí vai tá aqui checando, ele vai escanear, etc. E vai te mandar pra essa página bem aqui, tá? Aí vocês vão copiar ele, né? Vem aqui, Ctrl C. E vamos lá, vamos pegar aqui e aqui. Bom, entrando aqui, vocês vão colar ele no seu navegador aí, né? Vocês vão ver aqui, Checkpoint 1, por favor, complete o capt. Aí você clica na bolinha da Submite. Ele vai te mandar pra o primeiro link vertaise, que é o link vertaise deles, tá? Não é meu. Então não chora aí. Toda vez que você vai pegar aqui, infelizmente é isso. Pronto, demorou muito pra carregar, né? Mas vocês vão vir aqui. Obviamente eu vou estar mostrando como é no PC, né? Porque quem é de celular não vai nem conseguir usar isso daqui. Aí vocês vão vir aqui, Free Access Witch Ads. Aí ele vai botar aqui, Descobre Articles. Vocês vão, clica no X1, 5 segundinhos. Mano, é coisa mais rápida. Não precisa baixar nada. Pronto, X, continue Toki Pong. Ele vai abrir outra página aqui, é o segundo Checkpoint. E pronto, Checkpoint 3. Clicou aqui no nosso robô, Submite. Clicou, Free Access Witch Ads novamente. Descobre Articles. Clicou no Xzinho pra fechar. X, continue Toki NLK. Agora sim ele vai pra K. Não, Checkpoint 4. São 4 Checkpoints. Aí, Free Access Witch Ads. Agora clicou em Descobre Articles de novo. Espera 5 segundos aqui, coisa rápida. Continue Toki 3. E pronto, beleza? Aí ele fala que, usando essa Q, você concorda com os termos de licença, etc. Se você quebrar qualquer coisa, eles vão te botar na Blacklist. E essa Q, obviamente, só funciona pra mim, né? Já fala bem aqui. E bom, agora vocês vão entrar lá no seu Executor. Olha o tanto de Link Vertax. Vocês podem fechar tudo, tá, rapaziada? Fechou? Vocês só precisam dessa Q aqui uma vez. Daqui 24 horas, você vai pegar outra. Entrando aqui no jogo, vocês abrem aquela aba de novo, tá vendo? Aí, se tiver piscando aqui, vocês só dão Ctrl V. Não precisa clicar, tá? Ctrl V, Enter. Aí, ele vai checar aqui. E pronto, checou, já fechou. Ah, rapaziada. Agora tá funcionando, tá? Vocês podem vir aqui na homezinha, comunidade, botar, sei lá, o Infinite Eld. Eu acho que ele nem funciona no Blocks Fruit. Aí, ó. Infinite Eld. Aí, pra vocês executarem um script, rapaziada, é bem simples, tá? Vocês vão pegar um script lá no meu site e vão vir aqui num Tilead. Ah, como pega um script lá no seu site? Eu não sei. Fica tranquilo, que agora eu vou estar ensinando vocês a como pegar script lá no meu site. Coisa rápida, fácil e prática. Bom, entrando aqui no meu site, o que vocês vão fazer? Pode ir no scripts.com.scripts. Ele vai abrir essa aba aqui. Vocês vão clicar em nada aqui pra ele abrir um anúncio. Clicou? Ele vai abrir um anúnciozinho. Pode fechar esse anúnciozinho, tá? Aí, ó. Sem nome, etc. Fechou. Aí, vocês vão procurar o script que vocês tanto querem. Pode vir aqui na bússolazinha. Blocks Fruit, né? Que é o que vocês... Nossa, eu quero. Adoro Blocks Fruit. Aí, eu vi em Blocks Fruit. Aí, vocês vão clicar de novo em outro AD. Fecha ele. Toda a aba que vocês abrem, vocês vão ter que fazer isso. Mas, mano, rápido demais quando você pegar a manha. Aí, vocês vão procurar o que vocês querem. Vocês vão ver a data. Eu ainda tô vendo de quando você pesquisar, botar, aparecer a fotinha aqui, né? Mas, enquanto eu não arrumo isso, vocês vão ter que ver pelo nome. Clicou pra abrir aqui uma página nova, tá? Vocês vão fazer o quê? Vão clicar aqui no nada de novo, novamente, né? Clicou, fecha o ad. E vocês vão vir aqui e peguem o seu script, como vocês podem ver aqui. O que ele vai fazer? Ele vai abrir um WorkInk. Mano, é rápido demais pra vocês pegarem isso daqui, tá? Clicou nele. Vai abrir o WorkInkzinho. Aí, ele vai carregar, tá? E vai te mandar pra isso daqui. Blocks Fruit, Script, Celular, Poison. Vai estar o meu vídeo aqui. O que vocês vão fazer, tá? Clicou no nada, novamente, pra ele fechar esse anúncio. Pronto. Clicou aqui em Like e Comenta. Não é necessário, né? Mas, velho, isso me ajuda demais. Papo reto. Vocês viram aqui, dão um likezinho, comentando. É muito massa aí, mano. Engaja o canal. Eu posto mais vídeo pra vocês aí. Aí, voltou lá no vídeo. Goto Destination. Ele vai te mandar pra página. Você esperar, tá? Aí, você espera 14 segundinhos aqui, mano. Aí, esperou seus 14 segundinhos. Clica aqui no nada, novamente, né? Agora ele vai abrir um anúncio. Abre o outro anúncio. Aí, fecha o anúncio de novo. Quando você clicou no último Goto Destination, ele vai abrir isso daqui, paste. Rapaziada, vocês vão me desculpar, porque tem alguns scripts aí que não tão funcionando, porque tá no Ghost Bean. E simplesmente o site que eu botava os scripts, né? Ele foi de ralo. Não tem como eu botar mais, não tem como pegar, porque ele caiu. Eu acho que o dono nem vai voltar com o site. Então, infelizmente, não tem como pegar os que tá no Ghost Bean. Aí, voltando aqui no Roblox, vocês vão fazer o quê, tá? Vocês vão vir aqui nesse Untiled, né? Vocês vão vir aqui recente, na verdade. Vão clicar nesse maisinho aqui, pra ele abrir um script, tá? Vocês vão vir aqui no mais. Vão colar o script aqui. Colou o script aqui, ele vai carregar nada. O que vocês vão fazer? Aqui na direita tem um run, né? Esse runzinho que é pra executar o script. Aí, clicou nesse run, ele vai executar o seu script aqui no jogo, tá? Bom, consegui aqui, mano. Todos os scripts que eu tava pegando não estavam indo. Agora, não sei se é por causa do script ou por causa do jogo mesmo. Bom, executei aqui o Mukuro Hub. Tá, é só vocês clicarem naquele sinalzinho de play, que ele vai carregar o script. Se não for, mano, é porque não funciona. Obviamente, né? Aí, rapaziada. Tá aqui, Mukuro Hub. Love e ame very much. Funcionando perfeitamente. Aí, vocês ligam o auto-farm. Como vocês podem ver aqui, tá uma beleza. Farmando tá uma beleza aqui, véi. Agora, eu vou testando vocês a como corrigir erro. Nas preferências, rapaziada. Já vem aqui adiantando um erro pra vocês. Se vocês forem usar, vocês vêm aqui em preferências e ligam o auto-attach, tá? Mas isso aqui é o quê? Pra prevenir que você tome aquele erro 26... É 268 ou é de... É 268, eu acho, né? Ele vai prevenir você tomar aquele erro. É um bantemporário, basicamente. Aí, se você ir usando o auto-attach, ele já vai tirar isso daí. Auto-lauch. Eu não ligo não, tá? Eu só ligo aqui o auto-attach. O always on top é só pra o vídeo mesmo. O lock FPS é bom. Ele vai desbloquear seu FPS. Você vai ficar com o FPS aí, velho. Nas alturas, olha ali. E, bom, é isso. Fica com o finalzinho do vídeo aí. Muito obrigado a quem viu o vídeo até o final. Valeu! Bom, rapaziada. Muito obrigado a quem viu o vídeo até o final aí, tá? Se você não entendeu alguma coisa, comenta aí. Se você tiver erro, rapaziada. Vocês entram no Discord deles, tá? Olha aí na tela de vocês. Tá bem aqui. Vocês vão descer na página ali, suporte e moderação. Vai ter bem aqui, suporte e vídeos. Vou tá botando aqui na tela de vocês. Aí ele vai ensinando vocês a como corrigir todos os erros, tá? Todos os erros mesmo. Então, como pegar aqui do KNL, se você não souber, né? Obviamente tá em inglês, mas se você seguir, tudo certinho, velho. Vai fácil, fácil. Vocês vão conseguir resolver o erro de vocês aí. Se vocês ainda não conseguiram resolver esse erro, vocês vão vir aqui em KNL Help Here. Leiam aqui, né? O que ele fala. Porque aqui tem o site do KNL, que é o FEC. Que é basicamente as perguntas e umas respostas sobre erro lá. Aí no KNL Help Here, você basicamente cria um tópico em inglês ali, né? Falando seu erro e etc. E eles vão te ajudar a resolver esse erro aí. É basicamente isso. Fica o Deus. Até o próximo vídeo. Valeu. Falou. Fui.